Boa tarde. Lixões nos terrenos baldios ameaçam a saúde dos moradores de Vila Velha. Atraso na conclusão das obras de ligação da rodovia Sudeste com a Leste-Oeste incomoda moradores da região que reclamam da poeira. No quadro Vida Digital vamos falar sobre a chegada do novo dígito de celulares. E ainda na entrevista de hoje a gente recebe o cineasta e produtor cultural Orlando Bonfim Neto. Ele vai falar sobre a estreia de seu novo filme que é a homenagem que recebe na vigésima edição do Vitória Cine Vídeo. Quarta-feira, 9 de outubro de 2013. Fora News Espírito Santo está no ar. O período das fortes chuvas está chegando e Vila Velha vive um drama. Vários bairros da cidade alagam durante os temporais, mas alguns moradores parecem não aprender com o problema. Terrenos baldios do município viraram lixões. Além da sujeira, favorecem a proliferação de insetos e o lixo também aumenta o risco de alagamentos. E a nossa equipe também flagrou o problema em Vitória. Móveis eletrônicos, roupas e até pneus com água parada. Tudo virou lixo e foi parar nesta calçada na ilha de Santa Maria, em Vitória. Este cenário é comum na região metropolitana. O problema é grave e se estende por todo o município de Vila Velha. E acontece muito em terrenos baldios, como este aqui, por exemplo. É um lixão acompanhado por um matagal. E com ele, vários problemas que acabam tirando o sossego dos moradores. O terreno baldio fica em Vila Garrido. Serve de focos de mosquito da dengue e proliferação de insetos. Dona Regina mora em frente. Convive com mau cheiro. Já comprou vários inseticitas para espantar os mosquitos. E a gente está assim, sem saber. Eu estou usando remédio de inseticida dentro de casa, para poder proteger, jogando nos quintais, para poder evitar esse tipo de coisa. Porque, Deus me lê, já teve casos de pessoas aqui da rua ter dengue. A minha vizinha tem criança, tem bebê de colo. E tem pessoas idosas também. Como se não bastassem esses problemas, moradores também sofrem com a insegurança. Aqui está muito perigoso. Inclusive, nós já fizemos uma vacinada, já levamos conhecimento da prefeitura. Peguei o número do setor do protocolo lá, o telefone. Mandaram para a Secretaria de Obras. Fui na Secretaria de Obras, está arquivado. E eles estão em projeto, não sabem quando vai fazer isso aí. Isso aqui está servindo de casa de rato, barata, esconderijo de vagabundo e tal, lixão. Está tudo acumulado aqui. E os moradores estão em perigo com esse negócio aqui. E tem outro agravante. Com o período de chuva, os alagamentos são frequentes na rua. E os bueiros entupidos complicam. E se juntar com o lixo do terreno, piora ainda mais. Aqui ocorre um alagamento quando chove demais, porque está tudo entupido, essas redes de esgoto. Segundo os moradores, o terreno pertence à prefeitura. O lixão existe há mais de cinco meses. A prefeitura de Vila Velha informou que não consta no cadastro imobiliário que o terreno pertence ao município. A prefeitura está identificando o proprietário para notificá-lo. Ele terá 30 dias para efetuar a limpeza, caso contrário, será multado. As obras que ligarão a rodovia Sudeste com a rodovia Leste-Oeste começaram no segundo semestre de 2011. Mas se arrastam. E o atraso na conclusão da VIN incomoda moradores e comerciantes dos bairros Maracanã e Vila Isabel, em Cariacica. Eles reclamam da grossa poeira que tem que conviver todos os dias. Chegar até as obras do corredor Sudeste, em Maracanã, já é complicado. Lama, muitos buracos, passar de carro é uma dificuldade. Logo mais à frente, em Vila Isabel, um bueiro destampado. Cenas de descaso com a população de Cariacica. E as obras do corredor Sudeste estão dando dor de cabeça aos moradores. É muito difícil, muita lama. É difícil para passar, às vezes não tem nem como passar. Tem que dar a volta por cima, pelo asfalto. Tem que dar esse voltão e é sempre assim. Começa a fazer a obra e depois para um tempão. As obras dessa rodovia, que vai ligar a rodovia Sudeste a Leste-Oeste, já se arrastam há dois anos. Um transtorno para quem vive ou passa por aqui diariamente. Hoje, por exemplo, está chovendo. E como a gente pode ver, aqui fica lotado de lama. Mas o problema não é só quando chove. Quando não é poeira, é lama. Fica difícil chegar no trabalho. Rafaela mora em Maracanã e faz esse percurso todos os dias para levar a filha à creche em Vila Isabel. E lá embaixo ainda é pior. Porque aqui ainda tem como dar uma escapada. Lá embaixo os carros passam. Tem um atalho lá por cima, mas vai subir morro com criança. Quando a poeira, eu passo por cima, por causa da bebê. Ela tem problema respiratório por causa da poeira? Às vezes ela chia muito. O trecho que está sendo refeito e pavimentado é de mais de dois quilômetros. Em dois anos, a obra parou várias vezes. Principalmente por causa dos processos de desapropriação. Como a obra foi feita com muito aterro em uma área de baixada, tem também as desapropriações das ruas próximas. Então nós tínhamos em torno de 132 desapropriações a serem feitas, tanto como residências ou só lotes vazios. E todo esse processo está correndo para saber quem vai pagar a quem. Porque vai envolver prefeitura, Caixa Econômica e o Estado. A diretora do DR explica que as obras são para a criação de eixos expressos que interligam a região metropolitana de Vitória. E foram as desapropriações que mais atrasaram a evolução da obra. As pessoas que estão ali, que vão ter seus imóveis afetados ou impactados pela implantação da obra, também precisam colaborar conosco no sentido de apresentar a documentação necessária quando existe questão de desapropriação, apresentar essa documentação no menor prazo possível, porque a gente depende disso para dar sequência à obra. Então é importante que não é só o Estado que constrói a obra, é o Estado e as pessoas que moram ali, que fazem parte desse processo construtivo. Está bastante tempo parado aí e vejo que falta alguma coisa, né? E não sei o que está acontecendo, que não termina essas obras. Para e volta depois, começa depois, demora uns dois meses, depois volta de novo. E vocês veem avanço? Não vejo, porque não termina. Depois de quase dois meses parada, há 15 dias os homens voltaram a trabalhar na obra do trecho. Segundo o DR, a empresa contratada está concluindo o serviço de drenagem, mas o corredor sudeste só fica pronto mesmo a partir do meio do ano que vem. O nosso prazo de conclusão é para 2014, né? Estamos, não estamos medindo esforços para que se entregue no menor prazo possível, mas o nosso prazo de conclusão é início do segundo semestre de 2014. Depois do intervalo, a gente recebe o cineasta e produtor cultural Orlando Bonfim Neto. Ele vai falar sobre a estreia de seu novo filme. Não saia daí que a gente volta já já. Celebrando 20 anos de realização, o Festival Vitória Cine Vídeo, dará início às atividades no dia 28 deste mês, com uma homenagem ao cineasta e produtor cultural Orlando Bonfim Neto, que está aqui ao meu lado e é a estreia do seu novo filme, o curta-metragem Casaca. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Orlando, por que a escolha desse instrumento como protagonista desse curta-metragem, num ano tão especial para o festival, né? 20 anos. 20 anos, é uma marca, né? Olha, a casaca, de repente, ela se tornou um instrumento pop musical mais extravagante, mais extraordinário e que hoje você encontra em todos os movimentos no Espírito Santo, todos. É difícil você ter um grupo músico que não tenha a casaca, alguém faz, e as pessoas levam, é presente, o turista compra, enfim. O pessoal da banda Manoel fez ela até eletrônica, né? Então, você vê. Mas, no entanto, houve um... Quando o grupo Casaca fez sucesso nacional, perguntaram no Rio de Janeiro, a gente estava lá num encontro que eles foram, ser homenageados pela Sony, a um jovem da banda, por que era a casaca? Ele disse que a casaca era de jeito porque era uma revolta contra os fazendeiros, donos das terras, donos dos escravos, que então eles pegavam a casaca assim abaixo do negócio, esfregavam o pescoço, apertavam o pescoço e raspavam aquela varinha na barriga do fazendeiro. Vem daí, então? Viria daí, então. Isso me deixou bastante incomodado, por quê? O livro de Dom Pedro II, Viagem ao Espírito Santo, o Dom Pedro, um documentarista que ele era, um grande documentarista, curioso, queria saber das coisas, o que acontecia, ele narra que ele foi recebido por uma banda de índios com um instrumento chamado casaca, ou caçaca, ou casaquismo, e ele desenha esse instrumento numa folha de papel, direitinho, como era, e faz a narração da descrição do objeto. Os exploradores europeus, principalmente, que vieram ao Brasil naquela época, no século XIX, vários deles fazem referência à casaca e incluem a casaca como instrumento de bandas de índios, tupiniquins, que habitavam a região ali de Santa Cruz, Caieiras Velhas. Então, isso, pesquisei, procurei saber se tinha mais outros historiadores, ou pesquisadores que vieram ao Brasil, que tiveram no Espírito Santo, seja lá em qualquer lugar, e ninguém mais faz referência à casaca. Aí, em 1951, no Quarto Centenário de Vitória, uma grande festa, aparecem várias bandas, todas elas tocando música afro-brasileira e usando a casaca. Chegam também várias bandas de índios vestidos com toda a apresentação indígena e com as casacas. Então, o que acontece? Seria muito pouco provável que a casaca tivesse outra criação que não fosse a dos tupiniquins, uma vez que eles percorreram toda a área. Eram pessoas extremamente afeitas à questão da documentação, desenhistas, pintores, historiadores. Então, aquilo para mim foi um choque. Além do mais, você tem a questão do índio, que é muito maltratado no país. Os próprios índios lá de Caeiras Velhas quase foram extintos por força daquelas pendengas que eles tinham, com a cruz celulose e tudo mais. E no dia 28, no dia do lançamento oficial mesmo do Vitória Cine Vídeo, o filme vai ser, o curta vai ser apresentado. As pessoas vão conhecer toda essa história, essa pesquisa. Ela vira uma polêmica. na realidade, por causa do impacto que tem a casaca nas bandas de Congo afro-brasileiras. Mas você tem, por exemplo, a banda de Congo das paneleiras de goiabeiros, que tem uma tradição indígena, tupiniquim, isso já comprovado por estudos e levantamentos do Celso Perota. Você tem a banda Panela de Barro, tem a Amores da Lua, onde você nota que a presença dos descendentes indígenas é muito clara entre eles. É um assunto bem interessante e fica todo mundo convidado, então, para poder assistir o curta-metragem no dia 28 de outubro. Orlando Bonfim Neto, cineasta, muito obrigada pela sua presença hoje aqui até o dia 28, né? Até o dia 28. Espero que estejam lá. No próximo bloco tem o quadro Vida Digital. O nosso assunto de hoje é a chegada do nono dígito de celulares. É um instante só. E nós voltamos com o Hora News Espírito Santo. Agora são 13 horas e 18 minutos. Confira a previsão do tempo para hoje à tarde. Máximas de 23 graus em Vitória, Serra e Cachoeiro de Itapemirim. Mínimas de 16 na capital e 14 graus em Cachoeiro. Você já participou da nossa enquete? O plástico é o tema dessa semana. Você acha que a distribuição de sacolas plásticas pelo comércio deve voltar a ter um limite? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br E hoje é dia do quadro Vida Digital. E aqui comigo o nosso comentarista Renato Costa Neto que aliás hoje vai esclarecer algumas dúvidas relacionadas à inclusão do nono dígito de celulares. Renato, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha na TV aberta, na TV por assinatura e também na internet. Olha só, geralmente a gente começa o quadro com você me fazendo uma pergunta mas hoje eu quero fazer diferente porque eu tenho já uma dúvida aqui. Posso? Deve, por favor. Estou aqui para tentar esclarecer. Então vamos lá. Essa mudança, ela vai acontecer automaticamente ou eu vou ter que fazer alguma coisa para conseguir incluir esse dígito 9 ali na linha do meu celular? Bom, para quem está acompanhando a gente aí é tudo automático e gratuito. Então a partir do dia 27 de outubro você não precisa ir em loja nenhuma não precisa preencher cadastro nenhum o seu número continua bonitinho só que agora ele tem o dígito 9 então se alguém ligar para a sua casa falando assim olha, eu sou da operadora tal agora você tem que preencher um cadastro para o número 9 estar acrescentado ao seu número nada disso é tudo automático, gratuito não vai dia 27 do 10 a partir do dia 27 do 10 o seu número de 8 dígitos agora vai ter 9 dígitos. Agora Renato, por que essa mudança? A decisão da Anatel é porque o Brasil é um fenômeno de celulares tem mais celular do que habitante então a Anatel não tem mais como fazer combinações numéricas para ter novas linhas, novos aparelhos então a decisão da Anatel é acrescentar mais um 9 isso no Espírito Santo em outros estados está acontecendo também para aumentar a possibilidade de novas combinações numéricas novos aparelhos, novas linhas a gente sabe que o Brasil é um fenômeno no que diz respeito a tablet, smartphone e celular Agora, além da ligação eu vou precisar de incluir também o nono dígito para mandar um torpedo, por exemplo? Exatamente o que muda é o nono dígito então se você está lá vai ligar para o seu amigo você vai ter que botar 9 e os outros 8 dígitos para torpedo a mesma coisa a mesma coisa a dor de cabeça que pode muita gente estar pensando assim caramba, então agora para toda a minha agenda telefônica eu vou ter que ir lá colocar na letra A fulaninho A, um 9 na frente exatamente só que como a tecnologia está aí para ajudar eu fiz uma pesquisinha rápida aqui no meu tablet aqui vários aplicativos na loja de aplicativos que fazem isso automaticamente tem aplicativo gratuito tem aplicativo pago cada um tem uma funcionalidade que pode atender melhor ao internauta Agora, e ligação para celulares de outros estados? Como é que fica? Porque dia 27 começa aqui no estado, né? se você for ligar de um celular daqui para um celular daqui do Espírito Santo tem que acrescentar o 9 na frente do número do seu amigo do seu parente do seu pai e da sua mãe Agora, eu vou ligar para sei lá, um estado que ainda não tem essa combinação nova aí você tem que consultar se de repente você vai ligar lá para o Piauí lá para Recife lá para o Amazonas e eles ainda não fizeram essa mudança numérica continua normal o seu número muda mas o número do seu amigo lá do outro estado não muda Agora, e se eu esqueci? Vamos lá esqueci de colocar ali o nono dígito o que vai acontecer? Chegou dia 27 do 10 você ligou para o seu amigo e esqueceu durante 40 dias a Anatel determina que você ainda consegue fazer as suas ligações e mandar os seus torpedos sem incluir o número 9 a partir desses 40 dias aí você vai receber uma mensagem dizendo que a sua ligação não foi completada e que você deve acrescentar o dígito 9 E como é que fica o telefone fixo no caso? Muda também? Não, não gente, telefone fixo não muda nada o que muda é o telefone celular então para o telefone fixo continua tudo a mesma coisa posso, para encerrar dar um destaque no nosso portal Sim Notícias vou pedir o pessoal lá do Controle Mestre soltar no telão aqui um outro serviço para você agora para os nossos eleitores são 10 municípios do estado que estão fazendo esse cadastramento biométrico ou seja, a partir da eleição do ano que vem 10 municípios vão entrar aí no rol de vários municípios do país que vão poder o eleitor vai chegar lá na sessão eleitoral e se identificar pela digital você vai botar o dedão lá não precisa apresentar documento é tudo no dedão então o pessoal de Apiacá Baixo Guandu Boa Esperança Bom Jesus do Norte Domingos Martins Itaguaçu Itarana Mucurici Santa Leopoldina e Santa Tereza se você fez ou não fez não foi no cartório eleitoral nesses municípios acho melhor você procurar o cartório eleitoral do seu município porque as eleições de 2014 nesses 10 municípios você vai se identificar pelo dedão pela digital e mais informações sobre isso aí lá no nosso site o www.sinoticias.com.br e assim eu me despeço Ana Carolina Obrigada e até semana que vem quarta-feira lembrando que essa dica do número 9 foi do nosso amigo do PR que apresenta aqui o Esporte Record News ele que deu essa dica Renato fala aí sobre a mudança do número 9 então o PR fez certinho falou comigo mas se você quiser falar é o pauta-recoordnews.es.com.br Obrigada O setor industrial não passa por um bom momento no estado a constatação é do próprio presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo Marcos Guerra mas para tentar reverter a situação a FINDES vem capacitando micro e pequenas empresas e unindo os empresários essas iniciativas fazem parte de um evento chamado associativismo Um evento para aproximar o empresário da Federação das Indústrias do Espírito Santo é com esse objetivo que aconteceu a solenidade de abertura do dia de associar-se em Vitória Os empresários que compareceram tiveram uma palestra com o vice-presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco Oscar Ferreira sobre a importância do associativismo nas micro e pequenas indústrias segundo o presidente do sistema FINDES Marcos Guerra o evento serve para colaborar no desenvolvimento das indústrias espalhadas pelo Espírito Santo A indústria capixaba vem passando por certas dificuldades com produção em queda e nós acreditamos que a FINDES do sistema indústria a partir do momento que nós trazemos para dentro da Federação o industrial a gente traz demandas que muitas vezes elas são atendidas pela Federação das Indústrias dessa forma a gente consegue além de fortalecer as entidades a gente fortalece os setores também que enfrentam maiores dificuldades O Hora News Espírito Santo termina aqui outras notícias você acompanha durante toda a tarde no direto da redação e logo mais na edição do Hora News das 7 da noite e você também pode assistir a nossa programação ao vivo pela internet anote aí o endereço www.sinoticias.com.br barra Record News S uma boa tarde para você e até amanhã Record News Jornalismo 24 horas de plantão e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?